O Água é uma ótima opção para quem busca morar em uma rua tranquila a 5 minutos da Vila Madalena. Perto de tudo, na melhor região do Alto da Lapa. Plantas de 160 e 192 metros quadrados e 3 ou 4 suítes. Para famílias que buscam conforto e estilo em ambientes bem distribuídos, com ótima ventilação e uma linda iluminação natural. O projeto do arquiteto português Carvalho Araújo integrou o paisagismo interno com a rua, criando uma atmosfera rara em uma cidade grande. Projetou uma linda praça interna e um oásis logo na entrada e privilegiou as vistas dos principais ambientes do apartamento, com janelas voltadas para a zona estritamente residencial, uma garantia da preservação da vista. O Arbo fica muito próximo à futura unidade da Escola Veracruz e das melhores escolas da Zona Oeste. O Arbo conta com sala de ginástica, piscina, quadra poliesportiva, 3 vagas de garagem por apartamento e um depósito privativo. O Arbo aguarda você, que quer viver bem agora.